Eu estou recebendo aqui no estúdio o Lenildo Gomes e a Michele Maciel e vão contar um pouquinho mais para a gente sobre essa programação aqui no Sertão Central. Oi Michele, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Boa tarde, Elistênio. Primeiramente agradecer o espaço, a gente está muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouco dessa nossa programação na Casa de Saberes, que é uma parceria também com a Casa de Antônio Conselheiro, e a gente está fazendo aí uma programação de celebração dos 20 anos da política dos mestres e mestres da cultura, já se passaram 150 ao todo dos mestres do Ceará, inclusive é uma política também que está sendo uma inspiração para se tornar também uma política a nível federal, o Fabiano fez um vídeo aí para a gente da Casa de Saberes, falando um pouco dessa em primeira mão, então a gente está muito feliz de estar celebrando esse momento. Lenildo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à região, tudo bem? Primeiro, obrigado, tudo bem? Boa tarde para todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Voltando dessa vez presencialmente, eu acho que já fiz participações online. Acho que a Michele fala muito bem da importância dessa política. O Ceará hoje é uma referência nacional, um sócio em relação a essa política, mas a várias políticas públicas de cultura. E eu acho que esses 20 anos são marcados por várias conquistas, dentre elas essa coisa do título de Notório Saber, a Secretaria da Cultura, numa parceria com a US, conseguiu avançar nesse sentido, possibilitando, por exemplo, a presença dos mestres nos ambientes de ensino, que eles recebem o título. E o Instituto Dragão do Mar é, primeiro, da felicidade de que esse evento, comemorando, um dos eventos que comemora esses 20 anos dessa política, aconteçam aqui no Sertão Central, onde nós fazemos parceria com a Secult para a gestão de duas casas, além da própria Casa Antônio Conselheiro aqui, em Quixará Mobi, e o Cega de Heraldo, Casa de Saberes, em Quixadá. E é importante entender e perceber também que essa política se reverbera na rede de equipamentos. Acho que hoje são, na parceria com a Secult, 12 equipamentos de cultura que o IDM faz a gestão, em Fortaleza, também no Cariri, aqui no Sertão Central. E esses equipamentos têm um olhar sempre muito atencioso, digamos assim, para a presença desta política dos mestres e mestres da cultura na sua programação. Então, isso é uma ação permanente. Acho que esses 20 anos celebram a importância e a força desse processo e a relevância desse reconhecimento para esses mestres e mestres. E quando a gente fala em política pública, a gente realça justamente a importância dessa construção. Veja bem, essa é uma política que iniciou quando o Lúcio Alcântara era governador e a Cláudia Leitão era secretária de cultura. E aí já se vão quantos governadores? Do Lúcio, o Cidio, o Camilo, agora o Elmano, quantos secretários e secretárias já passaram nesse percurso e a política permanece e se fortalece. Eu acho que é uma vitória da construção da cultura desses 20 anos, do fortalecimento dessa política que nasce lá atrás com esse sentimento, que se fortalece e que chega na preservação da memória dessas importantes figuras. Aqui para a nossa região, é importante destacar que um dos nomes mais consagrados dessa política é o do mestre Piauí, que foi um dos primeiros a receber essa titulação de mestre. E mais recente, para a nossa alegria, a mestra Dada Leitão, que já esteve em várias oportunidades aqui no nosso ponto de vista. É de Kixeramubim, então, trabalho maravilhoso no mundo do artesanato. É uma artesã de mão cheia. Michele, e essa programação visa justamente lembrar esses 20 anos e fortalecer ainda mais essa política. Fala um pouquinho sobre essa programação que começa hoje e que vai se estender nos próximos dias. E o que é que vocês vão discutir? Sim. Hoje nós iniciamos com o lançamento de toda a programação do seminário. E a gente está lançando também uma exposição que trata sobre a temática dos mestres do Sertão Central, dos sete mestres do Sertão Central. E também nós estaremos entregando também um censo realizado a partir da Casa de Saberes, de 22 mestres, com essa perspectiva também de dialogar com as outras pastas, com as outras secretarias, porque a gente entende que essa política, ela precisa ser dialogada com as outras pastas, né? Como é que se dialoga com a saúde, com a ação social, né? Como é que todos esses agentes do Estado e também da sociedade civil faz a salvaguarda dessas memórias, né? Então, a gente, dentro desse processo do censo 2022, né, dos mestres, a gente realizou uma websérie também, né, com quatro episódios dos 22 mestres. Nós estaremos lançando hoje também. E, a partir de amanhã, nós estaremos aí, lançamos, vamos lançar também hoje um álbum, saiu um EP, né, uma trilha sonora também inspirada nos mestres e mestras, né? E amanhã teremos o seminário também, com a presença da Cláudia Leitão, da Lourdes Massena, né? Professora Lourdes Massena, figuraça. E também, e finaliza no dia, na quarta-feira, né, onde haverá um encontro de reisados, né, do mestre Chiquemilha, do Boi Coração, com o mestre Aldenir, lá do Cariri, e também a dança do São Gonçalo, que nós estaremos todos lá no terreiro do mestre Chiquemilha, né? Então, vai ser uma programação, assim, bastante importante, onde a gente vai ter essa oportunidade de estar vivenciando essa experiência com os mestres e também a gente está refletindo sobre essa política. Ô, Lindo, por que esse reconhecimento aos mestres é tão significativo para o Estado do Ceará ainda? Eu acho que transcende, inclusive, na minha opinião, a dimensão da cultura, né? Geralmente, se entende, aí tem uma coisa que você falou que é muito importante, que uma política como essa, ela está além de ser um programa de governo. Então, geralmente, nós temos uma divisão aí, né? Se entende algumas ações como programa de determinado governo, que findam ao final daquele governo, né? Que terminam ao final daquele governo. No caso dessa política, é isso, o Ceará é muito feliz, assim, porque esses 20 anos, eles também são o reflexo de muitas ações e de muitas outras políticas que são perenes. Então, eu acho que essa coisa do reconhecimento, do título, dos tesouros vivos, enfim, desse programa como um todo, dessa política como um todo, eu acho que talvez seja a forma mais legítima de reconhecer aquilo que o Ceará tem de mais importante no que diz respeito à memória, à tradição e à sua própria história. Eu acho que é manter vivo, de certa forma, esse legado. E eu acho que esse legado, ele se mantém cada vez mais no momento em que esses mestres e mestres possam ter, primeiro, uma condição de vida, segundo, um reconhecimento ainda em vida, para que eles continuem produzindo, criando. E a terceira coisa é a possibilidade que eles possam chegar e alcançar a população como um todo, as escolas, os equipamentos culturais, os eventos como um todo. Então, é muito bacana, e sei que o programa é assistido mundo afora, né? Muito bacana que a internet nos propicie isso, mas é muito importante que cada cidade desse estado, do Nordeste, do Brasil, olhe com muita atenção para a necessidade de priorizar um programa, uma política que dê não só atenção, mas que reconheça esse legado. O Lenilde, e também, Michele, é possível que os municípios também possam, a partir dessa experiência, construir as suas próprias... Não sei, claro, cada município tem uma realidade diferente, né? E aí você tem... Mas eu acho que serve também de exemplo, de modelo. Vocês falaram que outros estados também podem, estão começando a ver essa política do Estado do Ceará como uma política muito feliz ao longo desse tempo todo, mas isso também serve para os municípios também, quem sabe, né? Pensarem, refletirem, terem as suas próprias políticas municipais de reconhecimento a essas figuras que são tão importantes. Você não tem noção, Lenilde, do que tem... Outro dia eu fiz uma pergunta por aqui, na rádio, sabendo onde era que tinha parteira, aqui no Cuxaramubim. Parteira, rezadeira, menina, olha, achei no sertão, aqui tem, aqui tem, aqui não tem, ou seja, você ainda tem essas particularidades, essas figuras que são tão importantes e tem esse laço afetivo com essas comunidades, né? E são saberes que você não se tem mais hoje em dia. Parteira hoje é muito difícil de achar, com experiências, né? Então, isso não deixa de ser uma política que pode também ser implementada em municípios, pode ser, né? Ganhar raiz também nas cidades, né? Se essa política se torna municipalizada, você imagina aí, dos 184 municípios que o Ceará tem hoje, a potência que não seria para a nossa história, por exemplo. Seria um ganho muito bacana. E é possível, sim. Aí é prioridade, né? É decisão política de cada gestor, de cada gestora das cidades. O Michele, essa programação, ela vem sendo pensada, a Casa de Saberes vai receber essa programação, mas as exposições, elas ficam além do evento, não é isso? Isso, as exposições. Também a gente vai disponibilizar a websérie no YouTube, né? E também vai ficar disponível para que as escolas, né? Para que possam fazer essa circulação, não só no sertão central, mas no Ceará todo, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né? Dos mestres e mestres da política. Então, vai ficar disponível. E vai ser transmitido também o seminário, tanto da Cláudia Leitão, né? Que vai ter mediação, inclusive, do nosso querido Pedro Higo, né? Vai ser transmitido pelo YouTube da Secult. E também o lançamento do censo dos mestres e mestres também será transmitido. Isso vai, essa programação que vai contar com a presença da Cláudia e da professora Lourdes, vai ser amanhã? Isso, a partir das 9 horas da manhã, lá no CDL. No CDL de Quixadá. De Quixadá. Mas vai ser transmitido pela internet. Vai, sim. E a abertura vai acontecer hoje lá na casa. Exatamente. A partir das... A partir das 19. A partir das 19 horas, lá na Casa de Saberes, Cega Aderaldo. É muito importante que as pessoas que estão assistindo, que tenham interesse em conhecer mais, vá lá nos perfis das redes sociais da Casa de Cega Aderaldo, que a programação completa está lá. O horário, o nome das pessoas. Acho que essa é a melhor dica para quem tem interesse em acompanhar. E aí você vai lá no Instagram, tá, gente? É arroba Casa de Saberes, Cega Aderaldo, lá no Instagram. É fácil, você encontra aí também na Casa de Atorno Conselheiro, que você também já conhece. E aí você vai encontrar toda essa programação reunida. Meus queridos, muito obrigado pela presença, tá?